Populações ribeirinhas, remanescentes de quilombos, assentados da reforma agrária e quem vive em áreas de risco podem receber apoio técnico e financeiro da Fundação Nacional de Saúde. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Vão ser investidos 15 milhões de reais nesse programa inédito voltado para ações de educação em saúde ambiental. Quem conversa agora com a gente sobre esse assunto é Henrique Pires, que é diretor de saúde ambiental da Funasa. Boa noite, diretor. Como vai funcionar esse programa? Os estados e municípios precisam aderir? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Brasil. Precisa haver adesão dos estados, dos municípios, das entidades não governamentais. E que tipo de ação deve ser desenvolvida? O programa espera fomentar que tipo de ação de educação para conscientizar as pessoas? Olha, os planos de trabalho serão apresentados pelas entidades, mas nós temos que focar a melhoria da saúde através da educação de cada localidade a ser beneficiada. A questão de palestras, de seminários, de reuniões, nós temos que otimizar o recurso, principalmente, claro, do Ministério da Saúde que está sendo implantado nessas comunidades. Como vão ser firmados esses convênios, tanto com os estados quanto com os municípios e as ONGs? Olha, vai ser através do SICONV e através desse edital do site do Ministério da Funasa, do Ministério da Saúde. E qual a importância de investir na educação e saúde ambiental? Como que essa educação pode melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas? Olha, é fundamental a pessoa saber como utilizar a água que está recebendo, saber como tratar aquele resíduo que está gerando em sua residência, saber como acompanhar as ações de saneamento que estão sendo feitas no município. Você sabe que a cada um real investido em saneamento, você economiza quatro reais nos gastos com saúde. Então, a educação vem exatamente para otimizar os gastos do Ministério, os gastos da Funasa nas ações de saneamento. E esses 15 milhões de reais são para esse primeiro ano de programa? Nós queremos, queremos não, será para esse primeiro ano e esperamos uma procura e um resultado que possibilite que a gente possa aumentar esse recurso para o ano que vem. Obrigada pela entrevista ao vivo.